Cê tá doido, mano! Nossa! Porra! Fabríssimo! É, passa rápido, mano. É bonito, né, de ver o Bobo e Vino. Eu não tenho nem de anotar a placa dele. Cê sabe a placa? Eu sei. R, E, G, O, A, D, A. Ah, B, N, C, I, U. E, meus amigos, mano, hoje eu vou fazer mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Hornet é o seguinte, rapaziada. Trouxe a minha Porsche aqui, mano, no autódromo de Londrina. Mano, pra quê, rapaziada? Pra mim testar a minha Porsche na pista, velho. Mano, minha Porsche, ela tá muito forte agora que eu troquei aquele rotor de turbina, tá ligado? Tá estágio 2, tá muito mais forte do que tava antes e eu quero testar ela aqui na pista, tá ligado? Mano, o Thiago pegou a pop-se do pé e tá acabando com tudo lá. E aproveitei que a pista tá vazia agora pra mim gravar esse vídeo pra vocês. Temos a pista inteira, mano, aqui do autódromo de Londrina pra mim testar a minha Porsche. E, mano, sem mais enrolação, rapaziada, já deixa muito like aí porque hoje a gente vai testar a velocidade final da minha Porsche. E também, mano, se ela é boa de curva e tudo mais. Quem tá comigo aqui é o Coronado, tá preparado? Tô preparado, tem capacete mesmo. Mano, você tem coragem mesmo de andar? Não, só tô indo porque eu trabalho pra vocês, eu vou pra eu ir, eu não tenho coragem não. Rapaziada, a Porsche é muito rápida, lembrando que tem que usar capacete pra andar aqui, então a gente vai andar de capacetinho. Bom, rapaziada, já tá todo mundo preparado? Tá preparado, Coronado? Preparado, misericórdia. Mano, ó, já vou sair com o auge contra. Meu Deus! Tá bem! Meu Deus! Tá bem! Nossa, cara, moleque! Ah, não consigo pra frente! Mano do céu! Rapaziada, vamos dar uma baltinha na pista aqui, mano, eu nunca dei na pista aqui do autódromo, caminhar a Porsche, tá ligado? Que louco, mano! Vou colocar aqui, ó, acho que no Sport. Ó! Nossa! Nossa! Pega, muito quieto! Olha aqui, ó! Nossa, aqui, ó, as girls voando, mostra! Que risco, cara! Ô, rapaziada! Ó, tá bom, amor! É, ó, tá bom, amor! Olha! Chama! Rapaziada, lembrando, mano, é a primeira vez que eu tô andando aqui com a Porsche, então não vou exagerar, eu vou andar logo na primeira volta. Só quero pensar, mano, essa aqui é a meta que pode acelerar tudo, então, mano, vamos ver quanto que dá! Não, mano, olha aí no painão, mano! Não vai, não! Demorou! Vou acelerar tudo! Surra, mano, vai! Mano, eu tenho 200! O quê? 200... 200 e 12, você pegou? Ai, olha lá, tem que ter 200 ali! Será que é porque ele pega 200? Aham, ali pode acelerar... Mano, que medo, rapaziada! Nossa, eu pego a 200 e 12! Mas acho que ela vai lá muito mais, né, óbvio! Depois eu vou acelerar mais, rapaziada, isso aqui é a primeira volta, mano! A primeira volta, adestrando! Adestando a Porsche na pista, rapaziada! Não, não, se descoar, eu acho que a primeira volta é a pena se você faz elas assim por hora! Ai! Olha, de traseira, de traseira! Tá pegando! Nervosa a retomada dela, rapaziada! Nossa! 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 O que é isso, cara? O que é isso? Uau! Nervosa, rapaziada! Nervosa! Você tá nem circulando, entendeu? Nossa, mano! O que é isso, cara? Não, velho! Deve estar, tipo assim, tá pegando! Nervosa! Nervosa, mano! Nervosa, rapaziada! Juro! Uuuu! Dá um tempo tempo, né? Não, mano! Deve estar respirada! O quê? Tô! Fica sem ar, mano! Tchau! 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 Vamos! Isso é legal com o deo tração! Aí parece triste! Aí não vira, né? Tem coragem? Tem! Tem, não? Eu vou desligar lá Aqui, mano, é onde eu mostrei o computador, por favor Vamos ver Eu vou olhar o painel Vai, vai, vai 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 Você já fez 180? 200 112 220 220 pelo máximo Mano do céu, velho! Nossa É muito rápido, rapaziada É muito rápido, velho Gravíssimo, mano E como que os pilotos de corrida aguentam a corrida inteira, mano? É mó adrenalina Essa curva é louca É mó adrenalina Essa curva é louca O carro chega a ficar de luz do lado, mano E como que a passarinho pega? É mó salão 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 Errar, você vai ali, ó Vai ali o muro E aquele muro ali tem uns painelzinhos, mas parece que tá... Não é fofinho Não é fofinho Nem com preto Mano, da hora Que isso Olha o Tiago empinando, gente Que fofinho também Que fofinho também Que fofinho também Rapaziada, que louco, mano Não é fofinho Se eu não quiser brigar toda a estação aqui pra vai ser Ai, 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 ai 100 vezes tão pequeno É um reciclado, senhor Vai lá, você vai Vai lá, você vai Vai lá Vai lá, você vai Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Fiquei com medo Tá mesmo Vai lá Vai lá Vai lá Vamos embora Rapaziada do céu, mano mano, que louco que foi andar na pista, juro mano, foi tipo coisíduo vei, rapaziada mano, dei três voltinhas, uma pra mim ver que tava a pista, e as outras duas eu fui muito, muito, tipo, rápido, tá ligado, tá chuchando o cheiro? De queimado? De queimado? É do freio, mano do céu, vamos dar aquela voltinha pra recitear as pistas, né, o freio também, abaixar a temperatura do carro, mas que louco, rapaziada, vocês não fazem a noção da eternidade, que dá pra sentar a 200 por hora de dirigir uma Porsche, tá ligado? Tipo, ou com o carro, tá ligado? É bem material, né? Porque dá muito medo, tá ligado? Você tá mais relaxado, cara? Hã? Tá mais relaxado? É, eu tava falando de boa, eu tava tipo, aaaah! Mas dá muito medo. Rapaziada, descriei o carro, mano, já deu uma voltinha na pista pra mim me sentir como que é, né? Brabíssimo, brabíssimo. O que você viu andando na pista? O carro passou a 200 e lá vai cacetada? Mano, foi... Uuuuh! De verdade, você parado, vendo o carro passando, é muito rápido? É muito rápido. É muito rápido? Muito, muito, muito. Mano do céu. Vamos perguntar pra rapaziada, velho. Que sensação única, tá ligado? Sensação... Nervosa que eu tive agora, juro. Rapaziada do céu! Seus, bocóis! Passa rápido o carro! Passa pra caralho! Mano, juro, dentro do carro dá uma adrenalina, mano. É louco! Dá uns 200 e poucos por hora. É louco! É louco! É louco! É louco! E o barulho? Animal o barulho! Sério? Ficou muito louco! Mano, o Algui deve ser drabíssimo, velho. Mas vou fazer o seguinte, então. Que tal? Vou correr daqui pra lá e você mostra o carro passando. Demorou? Você fica aí e eu vou dar mais uma volta. Demorou. A mais uma volta eu vou gravar aqui na GoPro e você grava quando o carro passar. Fechou? Mano, vou dar mais uma voltinha, rapaziada, que eu tô com mais um pouquinho de vontade pra vocês verem essa sensação do carro passando e o barulho que faz. Rapaziada, já estamos aqui na pista de novo. Mano, eu juro. É muito... É muito rápido, velho. Ixi, eu acho que deu ruim na Maverick ali, ó. Ixi! Tem carro na pista. Deixa eu frear aqui, ó. Pra mostrar a segurança. O que aconteceu? Quebrou? Quer que eu falo pro povo lá? Ah, beleza. É, rapaziada, deu ruim. É um cupim de ferro, né? Mano, é agora. Vamos ver quanto que vai dar, rapaziada. Olha lá, rapaziada. O Léo tá vindo. Cadê? Você vai ver ele passar 200 por hora aqui, ó. Esqueça tudo, ó. Tá vindo, tá vindo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, lá do outro lado. 12 e 15 ali, mais ou menos. Você contou isso? Eu fui ali testar a minha e deu isso. Deu isso? 222 no máximo. Sério? 222. Eu também não sei se não. É difícil ver ela ali. É pouco espaço pra acelerar muito, 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 muito. 150, 160, 180. 233. Foi o que eu vi. E quando chega aqui, ó, no 200 você já quer frear porque... Dá medo. Dá medo, dá medo. Dá medo, dá medo. Ele tá com a GoPro? Falei. Tá com a GoPro. Então filma nós aqui só. Deixa ele com a GoPro lá. É que ele quer mostrar o carro passando muito rápido. Rapaziada do céu. Olha que bagulho louco, mano. Você tá maluco, velho. Acho que agora eu fui pegando mais confiança. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Cada volta que você dá na pista você melhora um pouco mais, tá ligado? Você vai pegando mais o jeito da pista. Mano, o bagulho é bem muito forte, velho. Olha. Entra. Nossa! Porra! Não! Você tá doido, mano! Você tá doido, rapaziada! Que que é isso? Agora eu vou dar mais uma volta na pista pra esfriar. Vamos ver o que a rapaziada fala, mano. Ai, Porsche. Que que é isso, mano? Brabíssima demais. Passa rápido, mano. Que é bonito, né? De ver o bagulho vindo. Tem nem de anotar a placa dele. Vocês sabem a placa? Eu sei. R-E-G-O-A-D-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R. Vamos ver, o capu inteiro. Por cima do capu? Por cima do capu. Vai, 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 vai. Agora você vai pular. Sem amassar. Sem amassar o Renato vai emitir o C. Colocando a mão no carro. Então vai. Não, e depois você pula o capu sem. Então vai. Vamos ver. Diz o Bruno que pula o carro, né? É o Miranha aqui, ó. Miranha Brasileira. Só colocar a mão assim... Ele vai pular o carro, velho. Vai. Vai, agora você vai. É ela, ó. Todo mundo admirando, ué. O bicho, o bicho. O bicho vai ser demitido depois dessa, ó. Agora vai. Agora o carro. Agora o carro inteiro. O carro inteiro, o carro inteiro. Toma. Toma. Uou! Miranha, ó. Esqueça. É difícil de dar o carro. Vai, Thiago. Só a vez, Thiago. Só a vez, só a vez. Vou quebrar aquele bico e é gopro. Duvido. Pensa aí. Vamos ver. Rapaziada, então vamos guardar o carro. A última aceleradinha, vai. Cê tá doido, mano. Que que é isso? Olha como ele vem, mozinho. Olha como ele vem aqui. É muito rápido, não dá pra ver de fora. Sabe quanto que eu passei do outro lado agora? Não sei se... Mano, 233 foi o que eu vi no painel. Não, rapaz. Deu tempo de olhar no painel ainda. Mano, deu. Que eu fui, mano... E aí eu olhei e tava isso ainda. Aí eu já freiei, já reduzi, já virei. Mano, que louco. É rápido, hein? Vixe Maria. Agora vai. Sai daí que agora é minha vez. Minha vez. Abre aí. Eu, 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 eu. Não é bom, não, não. Mano, olha o cheiro que tá isso aqui. Cheiro de bombinha. Sabe quanto é a história de bombinha? É isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Bagulho louco. Porsche na pista. E aí, você curtiu, nego? Bravíssimo, mano. Bravíssimo. Nego do céu. Passava um milhão, mano. Muito rápido. Deixa eu pegar o carro pra você ver como você passava? Não. Mano, é isso. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e...